Aí, qual é o finalzinho do dia? Um portãozinho pra pintar, tá me esperando ali o Renato pra dar uma arrebentada no cadeado. Tá, osso. Vamos fazer o retorninho aqui, ó. Chave pra frente. Retorno. Aí, ó. Chave pra baixo. Aqui, ó. Pegado. Ó. Vamos tirar a água da mangueira. Ó, peça aí. Aí, ó. Peça aí a tinta ali, ó. Fecha aqui, Daniel. Fecha aqui. Fica pra fechar aqui. Fecha aqui. Na hora que sair a tinta, fecha. Aí, mano, aqui, ó. O cara é dono da máquina. É bom que vocês viram. O cara não sabe trabalhar ainda. Você viu o que eles fizeram? Não entendi bosta nenhuma que eu te falo. Olha aqui. Eu falei que era pra ele baixar aqui. Ele foi e virou o bagulho pra frente. Nem retornou ainda. Retornou, filho. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, vem aqui. Fecha. Agora, ó. Põe pra frente. Olha lá. Agora é de lá. Ele tá bravo. Tá bravo comigo. Pode? 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 Tem galão de tinta depois, ó. E outro de agarras. Aí, ó. Chegou a tinta. Fecha. Belezinha. Agora, meteu o bico ali. FFLP 208. E, ó lá, o portãozinho. Só uma repintura. É só uma chamadinha ali. Só pra dar uma... Uma cara aqui. Pra ficar zero bala. Tirei esse camelo ali. É, tirei esse... Esse bode velho aqui, ó. O bode velho do Danilo. É nada. Essa aqui é a minha, pô. Perdi a chave. Aí, ó. Vamos por aqui. FFLP 208. Show de bola. Tá assim. Bic ideal aí. FFLP 208. Show de bola. Tá assim. Bic ideal aí. E aí. Tá pressão, hein? Se não está pressão aqui... Não lá, não vai. Tinha... FFLP 208.